O hotel que vai e confesso com o hotel quando me apaixonei Que dança a seressa, vem dançar com o hotel No hotel criando tem um bom e tu melhor Que dança a seressa, vem dançar com o hotel Que dança a seressa, vem dançar com o hotel Obrigado por assistir.